Vou foguetar, foguetar, foguetar Maiorzinho na voz Tu viaja, né? E o Reinaltinho da putaria De jeito que tá fechado, né? Brota, brota aqui na base pra tu sentir minha pegada Brota aqui na base pra tu sentir minha pegada É quatro horas de prazer numa trans alucinada Quatro horas de prazer numa trans alucinada Uma trans alucinada Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar, tá buceta? Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar, tá buceta? Só não entre em desespero com o vapor das foguetadas Só não entre em desespero com o vapor das foguetadas Vou foguetar, vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar, foguetar, foguetar Vou foguetar, tá buceta? Vou foguetar, vou foguetar, foguetar Já vou sou que todos eu, mais uma que fodiu Brota aqui na base pra tu sentir minha pegada Brota aqui na base pra tu sentir minha pegada É quatro horas de prazer numa trans alucinada Quatro horas de prazer numa trans alucinada Quatro horas de prazer numa trans alucinada Vou foguetar, 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 foguetar Só não, só não entre em desespero com o vapor das foguetadas Vou foguetar, vou foguetar, 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 fog